Música Fala galera, sejam bem vindos ao Clube de Membros André Matos Maestro do Rock Eu vou aqui apresentar pra vocês os planos Que a gente tem pra você se tornar um membro André Matos, Maestro do Rock Vamos lá! O primeiro plano é o plano Moonlight Com R$2,99 Você já consegue ser membro Você tem selos de fidelidade Ao lado do seu nome Nos comentários e chat ao vivo Você terá emojis Exclusivos Acesso antecipado ao Doc Besides E a todos os vídeos do canal Prioridade em lermos os seus comentários Ou perguntas durante as nossas lives Segundo plano Membro Carry On Com o valor de R$4,99 Inclui acesso a todos os benefícios anteriores Agradecimentos a cada um dos membros Nos créditos de todos os vídeos do canal Acesso a cenas deletadas Dos quatro episódios Acesso ao Besides Exclusivo para membros Membro Fairy Tail R$7,99 por mês Inclui acesso a todos os benefícios anteriores Live quinzenal Exclusiva para membros Fairy Tail Descontos exclusivos para produtos Na nossa lojinha Prioridade na compra de ingressos Para o filme Bootlegs exclusivos E aí? O que você está esperando Para se tornar um membro do nosso canal? Venha nos ajudar A fazer os outros filmes Essa é uma maneira legal De você nos ajudar E para você que será membro exclusivo Aqui do nosso canal André Matos Maestro do Rock Escolha o seu plano E já se torne membro Agora Contamos com vocês O que mais me magoou no Angra Foi a falta de Dos créditos Ao que eu fiz Me conte sobre isso O que você não recebeu de créditos? Ah, começar por composição Evil Warning Agora, arranjo Por exemplo, tem a minha mão A minha mão e do Zaza Do André Hernandes A gente tem mão e arranjo ali Em 90% do disco Nada que está gravado no Angels Cry Tirando as partes que o Charlie Péssimo produtor Péssimo mesmo Eu falo isso com todas as letras Péssimo produtor Ele não tem liderança pessoal Ele não tem empatia Ele é um técnico bruto E isso não é coisa de alemão É coisa dele Tem coisas minhas do André Hernandes ali Até hoje Que as pessoas amam e não sabem que é nosso Tem arranjos, cara Angels Cry O arranjo de Angels Cry É praticamente 90% meu E do André Hernandes Ninguém sabe disso A gente fez a Carry On juntos Numa tarde na casa do Rafa Num improviso de loucura Assim, do André no piano Essa é a real A gente estava brincando de cantar a Rá E daí ele começou a tocar a Rá no piano E a gente começou a fazer Carry On E ele começou a soltar a melodia A gente falou Isso vai sair uma música Depois de 3 dias Ele veio com ela mais bem acabada A gente falou Puta, é isso Foi muito simples Tipo, minutos Foi no mesmo dia da Evil Warning Aliás As duas foram no mesmo dia Música 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 Música